Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, 19 de 10 de 2020 e eu sou a professora Itaíse. E para darmos início à nossa aula de hoje, vamos assistir uma historinha super legal. O nome da historinha é Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma casinha perto do bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque sempre usavam capuz dessa cor. Um dia, sua mãe fez doces, os colocou numa cesta e pediu para Chapeuzinho levar para a vovó. Mas avisou para ela tomar muito cuidado e não falar com nenhum estranho. Andando pelo bosque, Chapeuzinho encontrou um lobo que perguntou onde ela estava indo. Chapeuzinho parou para falar com ele e respondeu que estava indo levar doces para a vovó. O lobo desejou boa sorte e falou para que ela também levasse flores para a vovó. Então, o lobo saiu correndo por um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Fingindo ser a netinha, o lobo bateu na porta e quando foi recebido pela vovó, engoliu ela. O lobo entrou na casa, vestiu as roupas da vovó e ainda deitou na cama dela. Em seguida, entrou a Chapeuzinho, que ficou surpresa quando viu a vovó. Chapeuzinho disse que a vovó tinha orelhas e olhos muito grandes. Vestido de vovó, o lobo respondeu que era para ver e ouvir melhor. Então, a menina perguntou por que a vovó tinha uma boca tão grande. O lobo levantou rápido da cama e gritou que a boca grande era para engolir a menina. Chapeuzinho saiu correndo e gritando pela casa e o lobo foi atrás dela. Um lenhador que passava perto da casa ouviu a gritaria e resolveu ajudar. O homem entrou na casa e lutou com o lobo para salvar a menina e a vovózinha. Perdendo a briga, o lobo saiu correndo para nunca mais voltar. E finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovózinha puderam comer seus doces em paz. E viveram felizes para sempre. E aí, gostou da história? Que bom! Agora vamos ver se realmente você estava prestando atenção. Qual o nome da história? Muito bem! E o que a Chapeuzinho Vermelho levava para a sua vovózinha? Muito bem! Quem chegou primeiro à casa da vovó? Foi o lobo ou foi o caçador? E o que foi que a mãe da Chapeuzinho falou para ela? Muito bem! E aí, vocês agora vão abrir o livrinho Descobrir e aprender interações e brincadeiras na página 187. Você ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Represente por meio de um desenho a parte da história que você mais gostou. Aí você vai desenhar a página da história que você mais gostou, escrever o seu nome, tirar foto da sua atividade e mandar para o seu professor, tá certo? Beijos e até a próxima aula!